Um dos temas de maior sucesso aqui do meu canal são os vídeos de perfumes dos famosos. Eu tive essa ideia mais ou menos há uns 2, 3 anos atrás e hoje é o meu vídeo mais acessado, o perfume dos famosos parte 1, em que eu falo qual fragrância o Neymar utiliza, Cristiano Ronaldo, Messi, Brad Pitt, entre outros famosos. Eu fiz também a versão feminina, que fez muito sucesso. Se você não viu, inclusive, assista, vou deixar pra você a parte 1 aqui. E depois de muitos pedidos, trago pra vocês aqui a parte 2. Quais são os perfumes que as famosas utilizam? Olha só, nesse vídeo aqui nós teremos Jennifer Lawrence, teremos também Jennifer Aniston, que eu sou muito fã, teremos Margot Robbie, Billie Eilish, Gal Gadot e muitas outras famosas. Até a Gisele Bündchen tá nesse vídeo aqui. Pra saber que fragrâncias elas utilizam, fique até o fim deste vídeo. E sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama andar cheirosa ou cheiroso e quer todos os dias conhecer novidades sobre a perfumaria, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também nas redes sociais, vou deixar pra vocês o Instagram e o Facebook aqui embaixo. E participe do nosso grupo exclusivo do Telegram, um grupo de membros aqui do meu canal. Sem mais delongas então, bora começar com a Jennifer Lawrence. Uma atriz que todo mundo conhece, que fez os Jogos Vorazes, né? É um filme que ficou muito famoso. Bom, que fragrância a Jennifer Lawrence utiliza? Ela declarou que gosta de utilizar o perfume Christian Dior Joy. Então vou deixar pra vocês aqui, ó, a foto do perfume Joy. Eu conheço a fragrância, o cheiro é maravilhoso e ele é extremamente delicado. Um perfume bom pra usar no dia a dia, pra trabalho. Uma fragrância versátil, feminina. Beleza? Próxima celebridade é a Billie Eilish. Olha, minha esposa gosta muito das músicas da Billie. Eu também gosto demais, acho legal a vibe dela. É super diferente e ela usa uma fragrância que eu gosto muito. Já era fã da Billie e agora você ainda mais por causa do perfume. Tô falando do Gucci Premiere na versão Eau de Parfum. Tá passando pra vocês aqui a foto. Gente, que fragrância top, maravilhosa. É um floral extremamente sofisticado, tá? Uma fragrância chique, elegante, com uma vibe mais clássica, tá? Eu até achei que a Billie usaria algo mais moderno. Então eu me surpreendi um pouquinho com a escolha, mas eu tenho que dizer pra vocês que o cheiro é maravilhoso, né? Mas eu entendo como um cheiro de mulher mais clássica, algo um pouco mais assim, um vestido longo, com joias, né? Não imaginava tanto o estilo da Billie, até por ser música, por ter uma pegada mais jovem, né? Imaginava que ela usaria outros perfumes, ok? Vamos agora pra Bray Larson, atriz maravilhosa, né? Que fez, inclusive, Os Vingadores, a Capitã Marvel. Tá super em alta no cinema. E eu gosto bastante das atuações dela também. Ela usa um perfume que, na verdade, eu não conheço, que é esse cara aqui, ó. MLH Fragrance Oil. Tô deixando pra vocês passando aqui. Na verdade, é uma canetinha, que é somente o extrato em óleo desse perfume MLH, que eu não conhecia. Ela deve aplicar o óleo. E, geralmente, óleos assim, eu já tive um da Narciso Rodrigues, a fixação realmente é muito boa, porque não é tão diluído em álcool e outras coisas. Então, é, geralmente, a fragrância bem concentrada. Então, esse daqui é o perfume que ela utiliza. Como que eu sei, né, essas informações aqui? Acho importante falar também, eu falei isso nos outros vídeos, mas eu vou repetir aqui. As informações que eu estou tirando vêm do site The Celebrity Fragrance Guide. Vou deixar pra vocês o site aqui na descrição do vídeo. É um site, galera, que já existe há muitos anos. O meu vídeo parte 1, eu também utilizei esse site, já tem mais de 4 anos, ou 3, 4 anos por aí, e eu confirmei as informações jogando na internet, pesquisando em vários lugares. Esse site, ele extrai informações, muitas vezes, dos artistas, através de entrevistas feitas em mídias, em programas de entrevista, ou até mesmo em publicações, nos stories. Então, ele é um site de stalker, vamos dizer assim, que fica acompanhando, fica ali perseguindo nas redes sociais, e também na internet, pra conseguir essas informações. E sempre que eles conseguem, eles publicam. Então, se você entrar aqui, não é todo ator que você vai encontrar. Eu procurei alguns que eu gosto, não achei. Então, assim, só quem eles conseguem, eles colocam. É um site muito legal. Vale a pena você acessar aqui na descrição do vídeo, ok? Vamos agora para Gal Gadot, galera. A Mulher Maravilha, que está super em alta, acabou de lançar um filme recentemente, né? Bom, ela usa um perfume que eu também gosto muito, que é o Gucci Bamboo. Um lançamento, entre aspas, não é tão lançamento, mas é novo, né? De 2018, se eu não me engano, não é tão novo assim. Mas, é uma das novidades aí, entre aspas, da casa Gucci, tá? E é um perfume que parece que combina com a personalidade da Gal Gadot. Quando eu vejo ela, em alguns momentos e tal, ela me parece ser uma mulher um pouco mais delicada. Essa fragrância tem muita delicadeza, é um perfume que tem muita sensualidade, mas de uma forma mais meiga, mais delicada. Assim como o Joy, da Dior, que eu falei também no começo do vídeo, ok? Chegamos agora aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Na nossa quinta celebridade, temos ela e mais cinco aqui para mostrar ainda, hein? Olha, dez celebridades. Se você gostou desse assunto, tá gostando desse vídeo, comenta aqui embaixo. Isso é muito importante pra mim. Eu quero já, eu quero desde já aqui também fazer uma promessa pra vocês. Se esse vídeo tiver muitos comentários, acima da média, muitas curtidas e muitos compartilhamentos, eu posso fazer a próxima parte. Eu quero saber também, você que tá assistindo aí, tem curiosidade de saber alguma atriz brasileira ou gringa? comenta aqui embaixo quem você gostaria de descobrir que perfume, né, ela utiliza. Eu quero dizer também que eu já fiz a parte um, como eu já falei. Lá eu falei da Anitta, eu falei da Fashima Bernardes, eu falei da Angelina Jolie, eu falei de muitas celebridades. Então, assista lá a parte um também, você vai gostar, beleza? Se você quer, então, a próxima parte, a parte três, não esquece de comentar aqui embaixo, aproveita e diga quais famosas você gostaria. Continuando aqui, temos então a Catherine Zeta-Jones. Olha, essa atriz é das antigas, hein, galera? Fez muitos filmes aí nos anos 90, nos anos 2000, né, e eu gosto bastante, inclusive, das atuações dela. Essa atriz, galera, ela revelou quatro fragrâncias que ela utiliza e a curiosidade aqui é que um dos perfumes é masculino. Olha que interessante. Um dos perfumes que ela utiliza é o Arden, da marca Elizabeth Arden. Então tá aparecendo pra vocês aqui. É o Arden Beauty, tá? Um outro perfume que ela usa que eu gosto muito é o Chanel Coco. Uau! Essa fragrância é espetacular, um dos melhores perfumes femininos, tá? Aliás, Coco Mademoiselle, perdão. O próximo é o perfume Cielo, esse daqui eu não conhecia, me parece ser uma colônia na vibe de Body Splash. E o outro que é masculino é o Creed Milesme Imperial. Inclusive, galera, eu fiz a versão masculina, parte 3 também, que eu postei esses dias e tinha um ator lá que eu não me lembro quem era que também usava essa fragrância. Curiosidade pra vocês aqui. Gente, vamos lá então nossa próxima celebridade, a atriz Eva Mendes. Olha, essa atriz é muito talentosa, ela fez vários filmes conhecidos, tá? Se eu não me engano, tem participação dela em Velozes e Furiosos, acho que no primeiro ou segundo, entre outros diversos aí, dezenas de filmes, tá? Inclusive, galera, ela usa também vários perfumes e ela revelou isso daqui pra gente. Um deles é o Chanel número 5. Eu acho que tem tudo a ver com ela porque ela é uma mulher extravagante, chamativa, né? Ela é uma mulher que tem atuações marcantes. Eu acho que esse perfume tem muita personalidade também, combina com ela. O outro é o Stillauder Noin. Eu não conhecia esse perfume aqui, tá? Mas fiquei curioso pra sentir. Um deles que eu gosto e tem uma resenha no meu canal é o Ralph Lauren Romance, um perfume delicado, meigo, floral. E uma fragrância que eu acho que tem tudo a ver com ela é o Thierry Mugler Angel, clássico perfume Angel. Inclusive, ela faz a propaganda do Angel. Eu não sei se até hoje, mas ela fez ou faz, né? Eu sei que ela fez por muito tempo, por meados aí de 2016, 2017, 2018, 2019. Por muito tempo, ela foi o rosto da marca Mugler e o rosto da linha Angel, né? Como eu disse pra vocês, eu acho que combina muito com o estilo de mulher mais extravagante, né? Combina bastante, assim, com ela esses perfumes mais marcantes, tá? Continuando aqui, temos agora a brasileira Gisele Bündchen. Quais serão os perfumes que ela usa? Ela revelou várias fragrâncias aqui também. Um deles é o Burt's Bee Apricot Baby Oil. É um óleo de bebê da marca Burt's Bees, que é uma marca que faz tudo com procedimentos através de apicultura. Então, eles têm cera de abelha em quase tudo que eles utilizam e também ingredientes naturais. Eu não conhecia esse óleo, mas eu conheço a marca Burt's Bees. Dolce Gabbana The One Masculino. Essa daqui me surpreendeu. Não esperava que a Gisele Bündchen utilizasse um perfume masculino e está aqui, galera. Dolce Gabbana The One. O outro, Victoria's Secret Basic Instinct, um perfume da linha mais intensa da Victoria's Secret. E também tem o Britless, que é uma colônia da Victoria's Secret e o Yves Saint Laurent Opium. Então, o que eu conheço aqui é o Opium, que é um perfume floral marcante, amadeirado, bem pesado. O Dolce Gabbana The One masculino, eu acho maravilhoso. Tenho e tenho resenha dele também. Os demais eu não conheço, mas eu digo que fiquei curioso. Vamos agora para uma outra atriz que eu gosto bastante também, que é a Margot Robbie. Ela fez... Ou Robbie, Margot Robbie, não sei agora. Mas ela fez diversos filmes, inclusive o Esquadrão Suicida, que é da DC Comics, que eu gosto bastante. E ela faz a mulher do Coringa, a Arlequina. Muito legal, as atuações dela são ótimas também, é uma excelente atriz. Ela tem alguns filmes muito bons também, que eu já assisti com a minha esposa e tal. Vários filmes aí. E ela usa um perfume que eu sou apaixonado, que é o Euphoria da Calvin Klein. Euphoria Deep. Deep Euphoria da marca Calvin Klein. Ou Euphoria, cada um fala de uma forma, né? Pode ser Euphoria ou Euphoria, enfim. Essa linha Calvin Klein Euphoria, ela tem várias fragrâncias. O tradicional, o de parfum, o de toalete, o Deep, o Forbidden, tem vários. E esse Deep é o mais atual, se eu não me engano. É uma fragrância espetacular. inclusive o site deixou uma declaração dela aqui, ó, que ela falou quando ela sentiu a primeira vez, olha. A primeira vez que eu senti esse perfume aqui, eu vesti esse perfume que eu usei, o meu namorado disse, uau, que fragrância maravilhosa. Então, desde então, se tornou meu perfume pra sempre. Olha que interessante, galera. Informações muito legais aqui. Se alguém conhece esse perfume ou se identifica, comente aqui embaixo. Bom, estamos chegando no final do vídeo, temos agora a Taylor Swift, né, que é uma cantora famosa, e ela usa vários perfumes também. Um deles masculino, que é o Abercrombie Fit, ela também usa o Fantasy, da marca Britney Spears, um perfume bem doce com muita baunilha. Ela também usa a Stilauder Bronze Goddess, inclusive como os gringos usam o Stilauder, né? Aqui no Brasil não é tão forte, mas a Stilauder é uma das maiores empresas de cosméticos e perfumes do mundo, e é super fraco aqui no Brasil, mas lá na gringa a gente vê muitas famosas utilizando, né? Ela também usa o Hot Couture, da marca Givenchy, que eu gosto muito, o Juicy Culture, Viva La Juicy, que eu conheço, Michael Kors, também conheço, e um sabonete de morango, Strawberry, The Body Shop, também conheço essa marca. Muitas coisas legais. E pra gente fechar o nosso vídeo aqui, a famosa e excelente atriz Jennifer Aniston. Ficou famosa no seriado Friends e desde então fez vários filmes com Adam Sandler, com vários atores, né? Jared Butler, vários e vários e vários. Ela é muito famosa, eu gosto demais da Jennifer Aniston e também das atuações. Ela revelou que usa vários perfumes também, um deles, o Miss Dior, que eu adoro da marca Dior. Ela usa também aqui, ó, Frangipane Chantel Kiley, não conheço, deve ser nicho. Cacharel Anise Anise, um perfume bem clássico, floral, branco, delicado. Olha só, gente, ela usa Awara Mine, se liga nisso. Jennifer Aniston usa Awara Mine Octave Perfume. Não conheço essa fragrância da Awara Mine, mas deve ser muito bom. E também o Lartzan Perfumer de Zonga. Nossa, é um nome muito difícil de falar. vou deixar pra vocês a foto dele aqui que é mais fácil, ok? Muitos perfumes diferentes, né? Perfumaria de nicho e também perfumes bem conhecidos como o Miss Dior. Galera, essa foi a nossa lista de hoje com 10 celebridades e muito mais que 10 perfumes, né? Espero que você tenha gostado. Se você curtiu esse conteúdo, olha, comenta, curta, compartilhe pra que mais pessoas possam chegar aqui a esse vídeo. Se esse vídeo bombar e tiver muitas curtidas e compartilhamentos, eu posso fazer a parte 4, parte 5 e assim por diante. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Valeu!